Ele transformou em piada os dois infartos e já sofreu. Marcio Ribeiro, vem pra cá! O dois infartos você teve? Fora os ameaças. Olha, eu vou te contar. Por isso é que, por precaução, eu vou conversar depois com um cardiologista. Vai que se quiser ameaçar um terceiro aqui... Não, mas já faz dez anos isso, graças a Deus. Mais um motivo, por isso. Na verdade, né? Tem que tomar mais cuidado. Eu vou ter um cardiologista bacana aqui, não tem problema nenhum. Vocês já discutiram alguma coisa sobre infartos doidos? Não, não, não. Acabei de conhecer o meu elevador ali, mas... É um bom lugar pra gente conhecer cardiologista. Opa! No elevador, você dá o... Daquela porra... É assim o infarto? Como é que é? Eu tava num rodízio. É verdade. Eu tenho esse tipo de... Eu sempre fui... Você não vai mentir. Não, eu tava no restaurante macrobiótico. Não, não vou, não vou. Eu sempre fui gordinho, né? Desde... Eu não posso falar desde que eu era pequeno, porque eu nunca fui pequeno. Quando eu nasci, coitada da minha mãe, não foi um parto. Foi um resgate. A defesa civil foi me tirar de dentro da minha mãe. Uma coisa... Aí eu tava lá no rodízio comendo uma besteirinha. Toma as picanhas, mas na minha... Aqueles torresminhos peludos, sabe? Aqueles que... Você come, você sente socar a artéria. Deu um... E o restaurante começou a... Passou um moleque com uma câmera. Falou, pô, um gordo morrendo ao vivo. Vou filmar, botar no YouTube. Não, eu falei, pô, não. Eu tava mal, mal. Eu tava tendo um infarto. E o pior de tudo, Jô, na hora da sobremesa. Só deu tempo de gritar pro garçom, embrulha. Escreve que é exame. Assim ninguém come na UTI. E foi pra UTI. Maravilhoso. Aí eu tenho um lugar maravilhoso. Me lembro como se fosse hoje. Na verdade, hoje eu passei lá também. Vem gravar um programa juntos. Falei, não tinha. Ficar aqui esperto. Medir a pressão, a temperatura. Mas eu vim e habituei. Eu gosto tanto de hospital. Acostumei tanto com essa vida. Que eu faço parte do pessoal do amigo secreto do décimo andar da cardiologia. Todo ano é um problema. Que presente. Da ano passado eu ganhei uma comadre branca. Cheia esquisita pra caramba. Falei, pô, dá pra trocar? Trocaram por uma de inox. Uso como saladeira bacana, legal. Faz pra... Igual a do Robocop. Exatamente. Mas enfim, brincadeira. Eu de fato estava no rodízio quando eu tive o infarto e fui pra lá. E ninguém sabia o que é que tinha. Não tinha nem cacuete. Nunca tinha visto de... Sim, mas a reação ao infarto. Bateu o infarto. Era uma dor no estômago. É dor. Me deu uma dor no estômago, no caso. E não sabiam o que era. Tanto que eu fiz endoscopia. E gritou, não? Não, ela dá uma afogação. O doutor Dali deve saber melhor do que eu como é que é. Discuta só assim. Não, uma dor no estômago forte. Eu fiz endoscopia e não achavam nada. Falam, mas cara, alguma coisa aconteceu. Aí foram ver, diagnosticaram o infarto e tal. E aquelas coisas, né? O hospital, todo o aparato, chegaram a achar que eu tinha... Eles acham assim, primeiro você vai morrer. Mas não vai morrer. Então, a doença que menos mata, até te enquadrar. Então, eles te cuidam de tudo quanto é gente, vai para a UTI. Eu puxei 20 dias de UTI. UTI não é fácil, não. Não, UTI não tem... E não tem nada. Não tem televisão, não tem nada. Não, é um cassino. Você não sabe se é dia, se é noite. Não acontece nada. E aquele papo é um cassino, né? Não sabe a hora. E é, né? De certa forma. É, você está jogando para a vida ali, né? Privacidade nenhuma, você não fica no quarto. Aqueles box horrorosos, né? O cara peda lá, você sente aqui. É um absurdo. E de vez em quando, aquele papo de 15 minutinhos, todo mundo no maior silêncio e tal. Estou mentindo. Saiu o paciente, vai tudo embora. Aquilo vira um ponteiro. Jô Soares. É um corre dali, os correm daqui, morrem, os ressuscitam. Então, sabe aquelas... Peraí, 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 não. Mas quem? Ressuscitam. Você disse que sai, o sai quem? Quando sai o familiar, o que eu digo, não está o familiar. Ah, quando tem o familiar. Porque tem os médicos que devem ter curso de responder para paciente, para parente de paciente, né? Os médicos falam, não, balança a cabeça. O médico de UTI adora balançar a cabeça. Como é que é? O caso está evoluindo, o caso está evoluindo. E tem aquela balançada pior que é... Essa aí já é no final. Mas o cara está evoluindo. Evoluindo para onde? O cara parece uma instalação hidráulica. Tanto tubo que está saindo na boca do cara. E a gente fica lá. Quando sai o médico, a família, corre dali, corre dali. Tem uns que morrem, eles ressuscitam. Tem aquelas raquetinhas que eu acho muito curiosas. Graças a Deus, nunca levei nenhum choque daquela porra. Mas eles... Não, porra, pelo amor de Deus. Eles põem no peito, bem, sobe tudo. O peruco, a dentadura, o que tiver solto, sobe ali. É uns puta choques, bicho. Deve ser. Primeiro aquele que faz assim, primeiro. Ah, pelo amor... E limpa, limpa, limpa onde? O que é isso? Já vi que ela morrer. Você está ali conversando com o cara, você acorda. Cadê o cara? Morreu. É punk, é punk. O UTI é punk. O UTI é punk. Bom, mano, o que você fala? Morreu antes ele do que eu. Podia ser pior, podia ser comigo. Autoríticamente. Podia ser pior, podia ser comigo. Pô, pelo amor de Deus. Agora, você acha que eles sentem prazer na hora de dar aquele choque? Ah, deve ter um barato, né? Doutor, fala a verdade. Não é bem assim, a gente... Não é bem assim, não minta. Doutor. Quando a gente vem... Mas quando a gente consegue salvar a vida da pessoa, retornar, tirar dessa arritmia pro ritmo normal de vida, é uma satisfação, sem dúvida alguma. Eu vou, claro que... Você é papinho de aranha, né? Desculpa, Márcio. Não, eu tenho que perguntar isso pra ele, que eu acho que interessa a você e a todo mundo que tá ouvindo. O negócio do desfibrilador, não é isso? Sim. Qual é o percentual de vida salva pelo desfibrilador? Olha, isso é muito importante porque você consegue, se a pessoa tiver tendo um ataque cardíaco, recuperar na hora o ritmo. Então, é altíssimo. Dentro do hospital, você consegue salvar vidas que morreriam fatalmente em casa, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Ou seja, 90%? 90% você consegue retornar pro ritmo sinusal. A não ser casos muito graves, mas você consegue salvar efetivamente esse tipo de arritmia grave. Muitas vezes, depois do infarto, você tem um ritmo chamado fibrilação ventricular. Nesse ritmo, é um ritmo de parada cardíaca. Só sai com o choque. Só sai com o choque. Ele entra em... É a cístula e... Então, é um ritmo que não... O coração não tem o poder de bombear o sangue. Então, ele fica fibrilando. É só um tremor, mas sem capacidade de mandar sangue pro organismo. Coração, colocando em miúdos, o coração brocha. O coração brocha. Ele treme um pouquinho, mas não... Ele treme, mas não... Não bombeia. Não bombeia. Fica frapezão. Você não tomou... É... Demi-bombe. É... Quer dizer, aquilo é um Viagra elétrico, né? Toma o coração... Opa! Você chegou a tomar isso? Não, não, não. Ou não sabe? Não, não, não. Não, também, não, não, também. Porque quem toma também não lembra, né? Não, tem lembra. Quem toma, lembra. Todo mundo que tomou aqui lembrou. Falou que não. Foi na infância. Se você... Se você... É... É... Tiver um quadro de... De fibrilação ventricular, você perde os sentidos, né? E se você atuar rapidamente... Você cardioverta... Ou melhor, você desfibrila o paciente... E aí ele fala... Oi, oi, oi. Isso já aconteceu várias, várias vezes. Mesmo... Mesmo em situações extremas, assim... Olha, o que foi? Eu dei uma apagadinha aí e já voltei... E sem perceber. Eu fui lá fora fumar um cigarro e voltei. Você fuma? Fumava. Fumava muito. Fumava quanto? Uns três mal cigarros por dia. Isso porque eu só começava a fumar meio-dia. Não que eu fosse disciplinado. Até o meio-dia eu tossia. Ô, Márcio... Esse negócio da UTI, esse negócio da UTI, me impressiona muito também. Quer dizer, claro... De repente morre um. Ah, morre. Um outro grita. Um vomita. E uns ficam inconscientes, assim, parece um... Você falou que eu me vim. E você não tem nem uma cortininha pra isolar, não? Não, tem, tem. Tem, eles são muito cuidadosos. O prisão fica esquisitíssimo. Não, não, tem, tem, já. Tem aquela... Eu já fiquei em várias UTIs. Tô a fim até de fazer um guia. As melhores UTIs de São Paulo. Mas eu fiquei... Não me é verdade, João. Eu fiquei numa que tinha uma janelinha. Aquela janelinha que você aperta o botão, ela fica branca. Sim, 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 sim. Bacaré, eu acho que ela não... Não sei se foi no 9 de julho... Não, não precisa dizer qual é o outro. Não, mas é que é bacana. Mas é chique, é chique. Não, é bacana. Porque eu já vi... Mas também eu já fiquei no hospital público uma vez, que eu vi um médico subir em cima de uma escadinha e tchocapum, 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 tentando fazer o cara voltar. E deu certo? Não. É infeliz... Não, é verdade. Você vê a gente morrer. Faz parte, né? É esquisito, mas enfim... É, paciência, mas é o... Olha, eu tenho um grande amigo que morreu porque se recusou. Aconteça o que acontecer, eu não quero UTI, não vou para UTI. Ah, tonto. Melhor lugar do hospital. E não levaram. Melhor lugar do hospital. Você que está aí, que... Onde eu ouviu falar que o familiar foi para UTI, dê graças a Deus. É o melhor lugar para você ser atendido, você ser cuidado. Tem enfermeiro especialmente para você. Um enfermeiro para cada dois pacientes. Você está absolutamente monitorado. Hoje, quando os caras falam UTI, eu falo, ah, que bom. Vou ficar lá, vou ficar bem cuidado. Mas, espera, hoje... Quantos infartos você teve? Eu tive dois, mas de vez em quando eu tenho... Eu tenho insuficiência cardíaca. E eu não posso tomar muita água. Às vezes, eu tomo muita água. Daquelas apneias horrorosas. Aí, tem que ir para o hospital. E, de vez em quando... Mas, de água? O que houve? Tomou água. Tomou água. Tem um coração grande, não bombeia muito. Quer dizer, não tem nada que o médico aprove no fundo, né? Quer dizer, você fumou... Você fumava. Ah, claro. Você tomava muita água. Claro. Porque eu nunca bebi. O médico falou, se você bebesse ou usasse drogas, qualquer coisa, a gente não estaria conversando. Eu falei, pô, ainda bem que eu não bebia. Não, porque dava o coração. Só por fumar, já era fraco. Se eu fumasse, bebesse, fazia com ele, aí era mais complicado ainda. E creme de amendoim? Punk, punk. Punk em que sentido? Ah, não. Eu tenho experiência muito terrível com creme de amendoim. Não posso nem lembrar. Eu fiz uma vez num comercial, é verdade. Fiz uma vez num comercial para uma fábrica de sorvete aí. Lançamento de um sorvete, pelo amor de Deus. Foi horrível aquilo, porque o cara decidiu que era um creme de amendoim feito por um gourmet francês. Me vestiram de gourmet francês e eles encasquetaram que o gourmet francês tinha um bigode. Tinha que ter um bigode, bigode colado. Aí eu pegava a colher e fazia, hummm, e o bigode colava na colher. Aí eu ia, hummm, sujava. Eu comia a tarde inteira o creme de amendoim. Eu vomitei aquela porra. Nunca posso mais ver. A embalagem do sorvete de creme de amendoim, isso me dá moda, deve ter sido os motivos que eu fiquei tenso também. Que contribuiu para eu ser uma pessoa infartadinha. Você sabe que manteiga de amendoim é uma coisa muito americana. É demais. Que eu odeio. O gosto da manteiga. E eles falam aquele filme, eu lembro do pimentinho, né? Ah, passa a manteiga de amendoim. Você achava que era ótimo. Era ótimo. Eu até comia uma merda. Uma merda, pelo amor. Porque tem a aparência de doce de leite argentino, que é o melhor que tem doce de leite. Primeira vez que eu fui ao pote com muita sede, comi uma colherada de manteiga de amendoim para nunca mais comer. É, mas você come e fica... E tem gente que põe com geleia, presunto... E eu estou diabético e também não posso comer essas coisas. Ah, você é diabético? Eu tenho uma plenha de doenças, uma coisa... Você tem um cardápio variável. Eu estou bacana, né? Se eu comer um negócio desse... Você vai no médico e ele escolhe o que o senhor quer ter hoje? É quase isso. Eu tenho... Eu estou bem configurado. Eu estou aqui de teimoso. Eu devo ter alguma coisa para fazer nessa vida, porque... Pô, Deus puxou minha ficha algumas vezes. Eu falo, não, gordo não. Não, ainda não. Deixa. Tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer. E situações curiosas que aconteceram por causa do personagem no programa infantil? Ah, por causa do X-Tudo? Eu fazia o X-Tudo, fiz o X-Tudo por muito tempo, que é o programa que as pessoas mais reconhecem. E eu fazia um burro no X-Tudo, né? Era um cara que... Os caras perguntavam de tudo, ele errava, ele não sabia de nada. O que é um bicho que tem bigode, faz miau, quatro patos? Eu falava, hum... Tigre. Todas essas coisas, nada. Eu sempre errava. Um dia eu tô passando num... Eu não sei se isso não aconteceu. Tô passando numa blitz, num comando, de madrugada, saindo de uma peça. Encosta, encosta, o guarda encostou, encostou aquela foto e tal que ela olhou pra mim. Ah, ô comandante, é aquele burro da televisão. É que esse cara é um imbecil, deixa ele passar. Tá mal pra ninguém. Tá bom, eu virei o burro. E eu era o burro da TV, e era um mal barato, todo mundo falava. Era um quadro que eu fazia com o Norival Risa. E... Grande amigo e grande ator. Não, eu aprendi tudo que aprendi de comédia, aprendi com o Norival Risa, que sabe tudo. Um craque, um craque. E o que é que... Você gosta de um sanduíche com vinaigretti? Qual é? O que é que é? Não, você sabe o sanduíche com vinaigretti. Era que eu via cinema desde pequeno, desde pequeno. Sempre, eu morava na Casa Verde, era uma família humilde. Então eu tinha o dinheiro certo, eu tinha pra ir no cine passando. Pegava o ônibus, descia no cine passando, assistia o filme que estivesse passando, que era... Toda semana passava um. Aqui, é. Saia de lá e era uma lanchonete chamada Pelicano, que não existe mais. Pô, me lembra o Pelicano. Comeu um hambúrguer vinaigretti, eu achava, e tomava uma Fanta. Olha que puta programa de índio. Mas eu adorava, falava lá. E eu, às vezes eu não sabia, às vezes eu gostava muito mais do lanche do que do filme. Mas eu tinha que, era o dinheirinho certinho. Minha mãe sempre me incentivou, nós falamos, vai no cinema, você quer no cinema, vai no cinema. Ia sozinha com aquelas camisas de gordo, né, com os botão pra fora. Não, que gordo tem duas medidas, em pé é uma, sentado é outra, claro. E você já reparou que mãe de gordo sempre compra a camisa achando que o filho vai emagrecer, né? Para emagrecer, não emagrecer, fica aquela coisa assim. Se soltar um botão, você cega um amiguinho. É complicado, é complicado. Mas eu entendo o seguinte, se você não gostava, se você não gostasse do filme, por que você não comprava dois? Porque a porra do filme vinha primeiro, Jô. Eu devia ter feito, se eu não gostasse do filme, só tinha dinheiro. Não, mas você olhava pro filme, que às vezes você entra pelo título e já sabe que não vai combinar. Como não tem anúncio na porta do cinema? Não tinha esse senso crítico. Era cinema de sacanagem. Não é, imagina. Escondido, imagina. Se eu tivesse esse senso crítico, tava bom. Sabe o que ia ver? Não, eu queria ver no cinema. Eu gostava de sentar naquela tela escura, assim, que ia ver cinema. E pensando no hambúrguer vinaigreti. Lógico, agora, depois disso aqui eu vou no hambúrguer vinaigreti, uma soda pra dar uns arrotos, fica bem gostoso. É bom, é bom, é bom. Ô, Márcio, eu queria, pra gente terminar o nosso papo, bom, tem shows, você tá em turnê pelo Brasil. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. E tem uma agenda no site, que é o nome do site, é? É www.márciorribeiro.com.br. E eu queria que você fizesse um número de stand-up pra gente, é possível? Ah, fazer uma coisa, lógico que é, pelo amor de Deus. Por favor, vamos lá, Márcio Ribeiro. Ai, 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 que bom que ela tá aqui, né? Esse programa é uma festa, uma festa bacana, uma festa legal, não aquelas festas chatas que a gente é obrigado aí, né? O Natal, que coisa pior que o Natal? Ah, o Natal é uma festa morfética, desgraçada, uma falsidade. A família se odeia o ano inteiro no Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Aquela turma que se reúne as tias velhas, com aquela roupa cheirando na fitalina. Elas falam alto pra caramba, ficam disputando doença. Pô, era velho disputando doença? Até na doença elas querem ter uma ganhada da outra, né? Ai, meu dedinho tá ruim, a outra, acho que vou ter que amputar a perna. Ai, tem as velhas e tem as crianças. A criança é linda, uma, uma é maravilhosa. Duas, três, quatro, viram o demônio, aquele desgraçado. Eles saem correndo de lá pra cá, de caparalha, de vez em quando, sempre aparece um com o dente na mão. Apanhou do primo mais malvado. Primo mais malvado, fácil de reconhecer. Tem uma mãe que é uma vagabunda, não falo, não liga, o moleque tá enfiando a faca no sofá, arrancando as molas. E a mãe tá falando, Arthurzinho, para. Eu já falei que eu não quero que você enfie o quadro na cabeça da titia. Enfim, tem as crianças, tem as velhas e tem a avó. Bom, a avó é uma espécie de árvore de Natal. Só aparece no Natal, tem o cabelo branquinho e acha que cinco reais é dinheiro. Já viram? Ela pega, se é pra você comprar um presentinho. É cinco reais, não vai se fuder. Muito fácil reconhecer. É, tem que tomar no curso. Você pensa, mas não fala. Desculpa, não pode. Mas, enfim. Aí, você fala... A avó sempre aparece em três. Uma te segura de cada lado, outra vai na frente, fala, olha o degrau, olha o degrau. O neguinho bota a avó pra sentar e você conversa com a avó, ela não sabe onde ela tá. Fala, oi, avó, tudo bem? Que bom que você não tá aqui no Natal. Você viu que pena que a Vilma morreu, não pode participar do Natal. Ela não sabe quem é você, quem é Natal, porra nenhuma. Nada. Nada. Ali pega a avó, a avó pega, sai, tira a avó do sofá, bota a avó pra jantar, corta o bifinho da avó, que a avó não pode comer coisa, porque a dentadura é meio mole. Já fica um com a mão nas costas pra dar um tapão se ela engasgar, outro com a mão na boca pra pegar a dentadura se escapar. E leva a avó pro banheiro, põe a avó na mesa de novo, traz a avó pro sofá. Porra, por que trouxe a avó? Parece um notebook, avó, um laptop, alguma coisa. Não, é verdade, pelo amor de Deus. Aí você, tá bom, esquece a avó, vamos jantar. O cardápio do Natal é uma maravilha. A uva passa é a rainha do Natal, já repararam? O arroz tá ruim, põe a uva passa. A farofa tá ruim, uva passa. O Chester tá ruim, faz uma farofa com uva passa, enfia... Dentro do... Gente, o Chester, nesse Natal passado, eu entendi o nome da posição frango assado olhando pro Chester, de frente, dizendo... Aqueles peitão, aquelas colchões, aquele oco. Porra, eu fiquei com vontade de comer, ô Chester. Se ele tivesse uma cabeça, pelo amor de Deus, eu ia pedir um boquete naquela bola. Muito obrigado, boa noite. Marcio Ribeiro! Marcio Ribeiro!